Olha só, estamos, basicamente, entrando no Tarkovitz aí, o jogo de, como é que diz, 0-4, AFPS, pra tentar, é, democraticamente, executar os comunistas. Começando aqui, tenho 40 mil rublos, que vale igual um real, porque dinheiro comunista, não vale nada ali, né? Com certeza, tenho 20 minutos aí, pra executar minhas ações, e poder aniquilar os inimigos, né? Fui o primeiro tenente, da brigada de Airsoft, do segundo comando, de cabo de guerra, de Guarulhos, São Paulo aí, né? Você vê a precariedade da Rússia, tratores antigos. Olha lá, tem bosses em todo o mapa, o que é absurdo também, bosses espalhadas, por quê? Porque a polícia, precariedade da Rússia, não dá conta de executar esses bosses, extremamente violentos. Com certeza, seu Jean Wyllys, seu Boulos, vão proteger esses bosses, ó, que estrefeio gostoso aí. Vamos ver aqui, ó. Dizem que tem um bosses, aqui. O nome dele é Sanitar, Sanitário. Eu não estou achando esse meliante aqui, ó. Olha só, isso aqui com certeza é do boss. Vamos tirar aqui, botar a máscara, pegar a saiga aí, uma arma russa. Uma granada também aí, toquei. Tem poucas munições e slugs. Munição extremamente penetrante. Vamos ver aqui. Ó, como no furico dele aqui. Tem nada interessante esse comunista. Olha ele aqui. Olha o Sanitário, que é isso, rapaz? Já pegaram as coisas dele aí. Seringas, é um drogado, um vagabundo esse cara aqui. Com certeza. Fizemos o que... O pessoal chama de lote. Lá é lote, lote. E vamos embora aí. Subi na rampinha. Temos um drop aí de coisas dentro do mapa aí. Já me confundi o avião com a águia. Pelo amor de Deus. Passei na grade aqui. Me conto de... Esperar no drop. Vamos ver. É. Aonde vai cair? É aqui. Olha só. Caiu de front ali. Vamos lá. Aniquilar russos comunistas da região de Tarkov. Que tentam se perfazer com drops vagabundos aí. Ali. Aqui tem o macete que eu perdi com o 0-4, meu filho. Oh, oh. Você viu? Caiu na região do dorms ali pela rua. É lá que nós vamos aí. Aqui tem outro bosnis. O Gruhá. Um bosni. Militar também. Vagabundo. Olha, tiros abafados aí. Estou sem o fone porque eu preso por deixar meu cabelo arrumado aí. Com certeza. Olha a confusão aí. Tiros abafados aí. Chegamos aqui. Primeiro. Táticas militares aí. De sobrevivência. Vamos cair de boca aqui. Vamos cair de boca. Aqui na caixa de late. Né? Estou tomando um tiro. O que é isso, cara? Para que é isso aí? Para que é isso? Calma minha bola aí. Olha isso. Aniquilei o comunista vagabundo. Que absurdo, rapaz. Somos amigos. Continuar aí. Vê se a gente tem alguma coisa para estancar no sangue aí. Eu acho que não tem. Que é um absurdo isso aí. Né? Achei um negócio aqui. Para estancar meu sangue. Do vagabundo que me atirou. Se eu ter feito nada. É isso que esses russos são aí. Tá ok? Que que são isso? Vagabundos. Safados que espreitam você. Quando você menos espera aí, eles recutam você. É absurdo isso. Olha só. Estou todo cagado aí. Perdi minha cabeça. Fazer mais um pouco de crise. Né? Sem crise. Vamos em crise. Ha, 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 ha. É um absurdo isso aí que está acontecendo. A gente não consegue ouvir bem aqui. Porque está sinfone e voa para cima. Não tem medo de vagabundos não. Está aqui. Aqui é a região do Drome de dois. É uma região muito perigosa. Importante dizer isso aí. Está aqui. Estou todo cagado. A chance aqui. De eu perder meu, 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 meu lote aqui. Meu lote. Meu lote. Luz. Luz. Lote. É. Mesmo sendo o primeiro paraquedista. dos paraquedas, dos paraquedistas. É. O primeiro comando de laje, né? De Duque de Caxias. É muito grande, né? Nós sabemos o risco. Mas não fugimos do palco. Opa. Ha, ha, ha. Não é? Você está imaginando aí. Ha, 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 ha. Olha só. É uma tática de guerrilha que eu aprendi. Uma tática de aniquilação de guerrilhas que eu aprendi. Me dei muito bem. Deu certo aí. Eu toquei. Se inscreva aqui no Gamma Food. Vê? Ativa o sino aí. E até a próxima. Jair Bençonaro. Executando comunistas. Vamos conhecer. Anatoli Platinowski. Até a próxima. Valeu. Ha, ha, ha. Fala, rapaziada. Curtiu o vídeo aí? Que bela zoeira, né? Esse jogo é demais. A gente criou uma loja aqui junto com a Galeria Pix para a comunidade do Tarkov. Não tem tanta oportunidade de ter produto aqui. A gente tem que comprar na AliExpress ou no site do Tarkovão, que é da hora também. Mas a gente fez uma oportunidade aqui com camisetas de zoeira. Tem essa aqui que eu tenho. O Sal. Tem vários modelos. Tem a Miuzik. Miuzik. E você que tiver alguma ideia, põe na descrição do vídeo aqui. Comenta uma ideia de camiseta para a gente criar para você ter a possibilidade. Tá. Olha aí. 52 reais. Não é caro. E você ainda tem 10% de desconto com o cupom TV do Rude. Então, na hora de comprar, põe aí. Cupom TV do Rude. Tem as camisetas femininas também. Tem o Baita Urso. É. Tem as canecas. Tem também a almofada. Caneca 28 reais. Beleza? A loja está na descrição do vídeo. Mas qualquer coisa é galeriapix.com.br barra TV do Rude. Valeu, gente. Bom. E aí' E aí' E aí'